Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na Secretaria de Cultura para falar dos editais culturais. Encerrou hoje, às duas horas da tarde, o edital da Lei Paulo Gustavo. Mas a Secretaria não para e já lançou mais um edital, que é o edital do Aniceto Mate. Quem vai falar para nós é o secretário Victor Simeão. Mais um edital aí para o pessoal da cultura trabalhar. E foi pesado esse da Lei Paulo Gustavo. Foi pesado, mas com um grande objetivo, que é o de fomentar a cultura aqui em Maringá, dar trabalho, oportunidade para os fazedores e para as fazedoras de cultura. E agora nós abrimos o Prêmio Aniceto Mate 2023. Nós trabalhamos este ano, Ligiane, numa programação, num calendário muito ativo, de ter atividade, ação todos os dias, desde ações de fomento mesmo, até lançamento de editais, assinatura de prêmios, reuniões de articulação. E o resultado é esse. A gente todo dia tem uma novidade, todo dia tem um projeto novo saindo. E agora, né, o Aniceto Mate 2023. E qual é a novidade para a edição de 2023, 2024? Entre as grandes novidades do edital deste ano, está o aumento do valor, tanto bruto quanto de forma individual. Vai ser a maior edição do Prêmio Aniceto Mate. Serão R$ 2,4 milhões à disposição dos fazedores e fazedoras de cultura para selecionar 45 projetos em diversos segmentos, como literatura, patrimônio histórico, dança, música e afins. E em relação aos prêmios individuais, nós aumentamos de R$ 25 mil para R$ 28 mil, de R$ 35 mil para R$ 36 mil e de R$ 70 mil para R$ 72 mil. Neste ano, pela primeira vez, nós atingimos um valor também total para o audiovisual, para uma produção de R$ 250 mil. Nós temos avançado muito com recursos próprios também no fomento para o audiovisual. E as inscrições ficam abertas até o dia 9 de janeiro do ano que vem, na plataforma Maringá Cultura. O ano passado, a grande novidade foi a abertura para os iniciantes. Este ano vai ter também essa aba para os iniciantes, que nunca participaram de nenhum tipo de edital? Temos, temos. Estamos lá com os iniciantes, com quem já é profissional. Vamos dar uma capacitação também, que é o que a Secretaria de Cultura tem feito ao longo da gestão do prefeito Lice Ismaia. Nós não fazemos só a publicação do edital. A gente vai dar treinamento, capacita, responde perguntas, mobiliza a classe artístico-cultural, chamamos fazedoras e fazedoras de cultura. O que nós queremos, ao final e ao cabo, é que nós possamos gerar emprego, gerar renda, gerar possibilidade da nossa comunidade como um todo, assistir aos espetáculos e às produções artísticas e, de certa forma, colocar Maringá ainda mais como referência no mapa brasileiro. Nós estamos passando por um grande momento aqui na nossa cidade em relação à produção de audiovisual, em relação à literatura, em relação ao patrimônio histórico, segmentos que antes ficavam um pouco à margem, digamos assim. Maringá tem uma vocação muito grande para a música e para a dança. E, ao longo dos últimos anos, nós temos visto uma espécie de equilíbrio nessas frentes, muito por conta do fomento que a Prefeitura de Maringá tem feito aqui para os nossos artistas, para os nossos fazedores e para as nossas fazedoras de cultura. E qual é a fotografia que você traz disso tudo, né? Já está há mais de dois anos na frente da Secretaria de Cultura. Como que você vê, depois que as pessoas passam pelos editais, os resultados desses trabalhos artísticos para o município e para a população também? Nós estamos extremamente felizes com o resultado. Nós tínhamos algumas missões quando chegamos aqui em 2021. Uma delas era trazer novos fazedores e fazedoras de cultura. A juventude que estava produzindo de forma independente agora está conosco. Nós temos dados dos nossos editais. Tem vindo muita gente participando pela primeira vez no edital do Prêmio Nessia Tomate ou, então, na primeira vez em outros editais, porque eles entenderam que é possível fazer. Nós mostramos que tem como. E, se tiver alguma dúvida, nós explicamos como fazer. Nós temos trazido também as populações minoritárias, politicamente falando, como os indígenas, como a população negra, como mulheres, como os LGBTs, também as pessoas com deficiência. Nós fizemos trabalhos com o Ampacim e outras entidades. Quando nós começamos a gestão, isso é o tipo de coisa que a gente se orgulha muito, nós pedimos a obrigatoriedade de Libras. E, no primeiro momento, houve uma resistência muito grande, assim, puxa, não sei o que, não sei o que. Hoje os próprios produtores já estão colocando, legendo em vídeo e outras formas de acessibilidade. Então, para nós, isso é um ganho. E vai diversificando a cara de Maringá. Nós somos uma cidade jovem, 76 anos, constituída por vários grupos, culturas e etnias, como italianos, alemães, japoneses, mas também por ciganos, indígenas, nordestinos, que vieram à nossa cidade e ajudaram a construir o que nós somos hoje. E, com as políticas públicas de cultura que nós temos desenvolvido, essa cara tem apresentado... A cara de Maringá tem sido cada vez mais plural, mais diversificada, e o resultado tem aparecido aí nos nossos projetos, como os convites, ou então em produções independentes, em espaços de cultura espalhados pelo nosso município. O orgulho muito grande de ver esse resultado, de ver a população participando, e nós temos ainda muito tempo para fazer muita coisa para a nossa cidade. Então, vamos convidar mais uma vez aí os artistas para participar de mais um edital, que é o Aniceto Mato. Pessoal, R$ 2.418.000 à disposição para fomentar 45 iniciativas, em 10 segmentos. Quem é iniciante, ou seja, quem nunca participou, ou então quem já propôs alguma coisa e quer novos fontes de recursos. Nós estamos com as inscrições abertas até o dia 9 de janeiro do ano que vem, são 49 dias de inscrição, para que vocês participem e trabalhem conosco. A cultura transforma vidas, a cultura gira economia, e trabalhando com vocês e com a Secretaria de Cultura, quem sai ganhando, sem dúvida alguma, é a população de Maringá. Então, venha, as inscrições, as informações completas estão nas redes sociais da Secretaria de Cultura, ou então dá um Google e acha aí Maringá Cultura, e lá está o nosso edital. E no fatomaringá.com também, todas as informações, com o secretário Victor Simeão, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o fatomaringá.com.